Música Tudo posso em Cristo que me fortalece Aprendi a viver como Ele quer Muito ou pouco, não importa, eu estou com Ele Vou remando meu barquinho na maré No curso da vida existem provações Mas Jesus no barco acalma os turbilhões Com Jesus na vida que é Mestre e Senhor Passarei pelas lutas e cantarei seu louvor Quanto favor faz pra mim? Parece até Deus já vir Glória ao filho de Davi Mas se provar for passar Ou se eu tiver que esperar Glória ao leão de Judá Quanto favor faz pra mim? Parece até Deus já vir Glória ao filho de Davi Mas se provar for passar Ou se eu tiver que esperar Glória ao leão de Judá Tudo posso em Cristo que me fortalece Aprendi a viver como Ele quer Muito ou pouco, não importa, eu estou com Ele Vou remando meu barquinho na maré No curso da vida que é Mestre e Senhor Passarei Passarei pelas lutas e cantarei seu louvor Quanto favor faz pra mim? Quando favor faz pra mim? E com ação de Deus Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho Sem estar abatido e sem também ter abundância Em toda maneira e em todas as coisas Estou instruído Tanto em ter fartura como em ter fome Tanto em ter abundância como padecer necessidade Posso, posso sim Todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Ao que é digno de receber toda glória, honra, força e adoração. A CIDADE NO BRASIL